Primeiro, quero dizer que é um privilégio muito grande eu estar aqui mais uma vez e comemorando os 20 anos de mulheres intercessoras. Eu digo 20 anos, mas não é bem 20 anos, porque mulheres intercessoras começou no ano de 1985. Para ser bem sincero, 15 de julho de 1985. Foi quando iniciou mulheres intercessoras. Nós colocamos a data assim mais ou menos, porque foi a época que realmente a gente incentivou, começou a trabalhar, mas que realmente nasceu no meu coração o desejo e como a maneira como Deus iniciou o seu trabalho na minha vida para Ele cumprir o propósito dEle na minha vida, não o meu propósito, mas o propósito dEle na minha vida, e eu quero assim rapidamente comentar com vocês. Muitas já sabem que foi através do acidente que meu filho sofreu justamente nesse dia e que estava também hospitalizado e que os médicos praticamente diziam que ele ia ter que amputar a perna, é o Ronaldo, e que realmente ele ficaria aleijado de um braço, porque ele tinha fraturado todinho o olecrano, que eles chamam aqui, que é o cotovelo para nós, machucou muito num acidente na praia que estava de férias e o carro entrou dentro da praia e lá dentro atropelou. O rapaz era um rapaz drogado, estavam em dois casais, completamente drogado e bêbados, então não viu o menino e por fatalidade atropelou, por sorte que não matou, poderia ter matado. Mas o Senhor na sua infinita bondade e misericórdia, nada acontece na nossa vida sem a permissão dEle, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que confesso para vocês que na época eu não entendi, mas se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica Ele só, mas se morrer, Ele dá muito fruto. E foi nessa situação de que realmente o Senhor trabalhou na minha vida durante uma noite todinha pedindo graça e misericórdia do Senhor, para que Ele não tivesse a sua perna amputada. Era um acidente muito sério, muito feio, Ele perdeu muito do osso, da tíbia e do perônio, Ele fez várias cirurgias, ficou um ano numa cadeira de roda, e o braço praticamente sem mexer, então, quando tirasse todo o gesso e todas aquelas coisas que Ele tinha, Ele ia ter que fazer uns dois anos de físio, e assim mesmo, se não precisasse amputar, Ele ia ter que usar uma bota ortopédica, porque ia dar uma diferença de uma perna para outra de três a cinco centímetros. Então, esse era o quadro. Foi isso que o médico disse, vai ter que amputar, porque foi estar com fezes de animal na perna, muito, o quadro dele é um quadro muito sério, e realmente vai ter que amputar. Então, naquela noite fria, dentro do hospital Santa Casa de Santos, eu entrei naquele corredor, ele tinha vindo de uma cirurgia de cinco horas, e os médicos, sem garantir nada, foi operado por um professor, então, não era um qualquer, era alguém que sabia o que estava falando, e dentro daquela situação toda, eu fui buscar ao Senhor. Mas eu confesso para vocês que foi uma luta pela noite toda. O céu era bronze, eu não podia ver nada, eu não podia sentir nada, a única coisa que eu via era o quadro dele na minha frente, de que realmente eu poderia ter agora, para o resto da minha vida, um filho com a sua perna amputada, que tinha saído bem para brincar, e por causa da irresponsabilidade, de alguns jovens daquela época, ele então poderia perder a sua perna. Mas clamei a Deus, e quando foi logo de manhã, na noite toda, clamando no corredor, pedindo, clamando, buscando, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Até que cinco horas da manhã, mais ou menos, quando começou a nascer o sol, o Senhor disse para mim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, vai ficar só a cicatriz, para que você se lembre da misericórdia que eu tive com você e a tua casa. E a partir dali, todos os processos foram feitos, Ronaldo passou por toda aquela situação, e realmente foi isto, quando ele tirou o gesso, e tirou tudo, e o médico disse, olha, está aqui o endereço, que a senhora vai lá para preparar a bota para ele, então agora ele vai realmente passar por esse processo, ele vai manquitolar um pouquinho, ainda ele falou, depois ele acostuma com o sapato, e assim vai. Mas quando tirou, as duas pernas estavam iguais, totalmente iguais, estava só o cicatriz, como ele tem até hoje, o dia que vocês quiserem, pode pedir para ele mostrar, ele vai mostrar para vocês, e só a cicatriz, para que eu pudesse me lembrar da misericórdia. O braço voltou, a ter a sua flexibilidade, ele passou só dois meses pela fisioterapia, não podia jogar bola, não podia andar de bicicleta, não podia isso, não podia aquilo, anda de bicicleta, joga bola, faz de tudo, dança, sapula, e o senhor fez a obra completa na vida dele. Amém? Então foi assim que nasceu Mulheres Intercessoras, e depois o senhor tinha me dado uma visão, de como estava a nossa nação, e como estavam as mulheres. Mas sempre há um tempo, para poder, o cumprimento da palavra que ele nos dá, até o cumprimento desta palavra, que agora vai começar a acontecer. E foi isso que aconteceu. Ele foi me chamando para um grupo de mulheres, como ele tinha falado comigo, era um grupo pequeno, mas eram de mulheres necessitadas, que eu iria ajudar e trabalhar com elas. E depois, então, a situação do nosso país, daquelas ruas escuras, fétidas, mães correndo com os seus filhos no braço, uma confusão total, algo muito escuro que vinha do norte para o sul, enfim, uma série de coisas que eu depois pude compreender como é que as coisas foram cumprindo. E à medida que iam acontecendo, então ele dizia para mim, olha, esse é o cumprimento daquilo que eu falei com você em tal época. E assim, então, nós fomos trabalhando. E eu pude entender, realmente, que o senhor me queria nesta direção de oração. continuo até hoje, 20, 30 anos, até o último dia da minha vida. Quero cumprir com o propósito do senhor que ele tem para mim, para que eu possa transmitir para o coração de vocês o desejo de estarmos orando e buscando a Deus, porque céus e terra se movem quando os nossos joelhos são dobrados para aclamarmos ao nosso Deus, porque nada é impossível para o nosso Deus. O impossível dos homens é o possível do nosso Deus. E assim, queridos, nós estamos, então, investindo e trabalhando. Trabalho com o grupo de esposas de pastores do Projeto Mãe, tenho o meu GD de quarta-feira, que são aquelas esposas de pastores com as quais eu estou discipulando, trabalhando com elas, temos o nosso momento de comunhão, de oração, de leitura da palavra, como eu brinco com elas e costumo dizer, às vezes elas ficam preocupadas, vamos botar isso, vamos fazer aquilo, como é que nós vamos fazer a reunião? Eu falei, eu não sei, vamos fazer o seguinte, vocês cuidam disso aí, o meu negócio é a leitura e a palavra, tudo bem? E elas falam, interessante, você escolheu a boa parte, eu falei, e essa não vai ser tirada, não é? Essa não vai ser tirada. Então, isso, na brincadeira, mas é verdade, eu gosto muito e eu sou apaixonada pela palavra, eu sou apaixonada pela oração, porque eu posso ver as coisas que Deus tem feito em nossa vida, eu tenho visto milagres que Ele tem feito e mostrado para cada uma de nós, mas hoje, para nós estarmos aqui, é uma desculpa da gente estar reunido e vamos orar pelo país mesmo, que o nosso país precisa de oração, não é? Até por falar nisso, marquem aí, dia 7 de setembro, ao meio-dia, nós vamos dobrar os nossos joelhos por 5 minutos e vamos orar pela nação brasileira. Combinado? Amém? Nós vamos nos juntar a outras igrejas que estão fazendo este movimento e vamos estar juntas. Dia 7 de setembro, ao meio-dia, 5 minutos, nós vamos dobrar os nossos joelhos e orar pela nossa pátria brasileira, tão carente e tão necessitada de nossas orações. Sabe por que que a nossa pátria não vai bem? Porque a igreja não vai bem. E quero dizer para vocês que o que mais me trouxe aqui hoje, mesmo comemorando os 20 anos de mulheres intercessoras, e um momento tão alegre, tão festivo, mas há um peso no meu coração pela sua vida, pela vida da igreja de Deus. O que mais me preocupa esses dias é a situação espiritual em que está a igreja de Cristo. Quando eu digo igreja, não é só nós aqui, eu estou dizendo igreja no sentido geral, toda, do Brasil, fora do Brasil, mas a situação, o povo completamente alheio, disperso. Quando você fala em volta de Jesus, não, imagina, isso vai demorar a acontecer, o povo não está preparado. Se Jesus vier de hoje para amanhã, eu vou dizer para vocês, vai ser um espanto, porque ninguém está preparado, está completamente alheio, preocupado com coisas e distraído completamente. Nós não podemos nos distrair. Esses dias, quando eu estava estudando a palavra de Deus, me veio justamente esse texto no coração, que depois até eu preguei lá no Mãe sobre isso, né? É, seguir ao Senhor sem distrações, porque nós como mulheres temos uma facilidade muito grande de no meio do caminho a gente se distrair. A gente fala assim, ah, essa semana eu vou tirar a semana para jejuar e orar por tal coisa. Daqui a pouco aparece o fulano que convida você para sair para não sei aonde ou que você vai viajar para tal lugar ou surge um problema qualquer, você se distrai e sai dali. Até mesmo um programa de televisão. É ou não é? É, nos distrai, né? Um passeio no shopping, eu não estou dizendo com isso que não é para fazer isso, não, não é isto. Mas muitas coisas que a gente propõe no coração, a gente não é capaz de cumprir porque nós nos distraímos. Eu tenho pedido, Senhor, não me deixa distrair. Me dá olhar olhar de pomba. Sabe o que é olhar de pomba? A pomba, ela não olha aqui dos lados, ela só olha para frente. Então, ela segue, ela segue em frente. Eu digo, Senhor, eu quero isso, olhar de pomba, porque eu sei que eu não vou me distrair e não vou ficar dispersa, não vou esquecer das coisas que o Senhor tem, que o Senhor quer que eu faça e cumpra com a sua vontade. Então, queridos, isto tem me incomodado, porque eu sei de uma coisa, se as mulheres se levantam, o lar vai se levantar em oração, a igreja se levanta em oração, o país é completamente mudado e transformado porque as mulheres se levantam. Como diz aquele texto da palavra, levantai vós, mulheres, que estáis em descanso. Muitas vezes, nós estamos em descanso, está tudo bom, nós estamos na zona de conforto, o resto é resto. Eu não quero saber do que está acontecendo. Quando nós, como igreja de Cristo, como corpo do Senhor e a mulher como coluna, ela precisa saber do lugar dela no corpo de Cristo e da importância que tem, os momentos que ela tem de oração, de busca da palavra, que é o momento, nós estamos vivendo um momento muito grande de confusão, de doutrina, de ideologia e de outras coisas mais por aí. Muito. Cada um fala uma coisa, você já ouviu? A gente ouve um pastor falar uma coisa e daqui a pouco dez, quinze está falando outras coisas e a gente diz assim, quando entramos numa igreja, a gente diz, eu vou ouvir o que esse pastor vai falar. Se me agradar o que ele estiver falando, eu fico aqui, se não, eu vou para outra igreja. Já notou? Já encontrou com gente assim? Eu já. Aí eu não gosto de como vocês falam assim. Aí eu não gosto, porque vocês só têm olhos assim, parece que para a palavra. Ah, vocês só pensam assim. É, é verdade. Porque são as duas, dois pontos que realmente nos sustenta é a palavra e oração. Não existe vida cristã sem oração e sem palavra. Porque é por isso que o povo vive sem compromisso. Um povo descompromissado. porque não está atento às coisas da palavra de Deus e o que ela diz para nós. Então, queridas, eu tenho orado por vocês e sei que também muitas de vocês têm se levantado e orado para que Deus desperte, nos dê um despertamento, nos dê um avivamento. Avivamento, que eu digo, não é avivação, mas é um arrependimento de alma, de coração, verdadeiro, porque a Bíblia diz que o arrependimento nos leva ao choro. Arrependimento das nossas atitudes. Ah, pastora, mas eu não tenho uma vida pecaminosa desse jeito. Pois é, mas eu quero dizer, não são os grandes pecados que nós costumamos dividir, mas são as raposinhas, as pequenas coisas que vão contaminando a vinha, que vai contaminando o nosso coração e vai nos afastando de Deus. Porque se existe uma coisa que Satanás quer é nos distanciar do Senhor. Quando ele nos distancia da palavra, ele entra o pecado. Nós estamos mais próximos ao pecado. Então, por isso, ele tem um interesse muito grande. Olha, você pecou, então você agora não adianta querer ficar perto do Senhor porque ele não vai te perdoar. Porque o seu pecado foi tão grande que ele não vai te perdoar por isso. E a pessoa entra no estado de acusação, acha que realmente Deus não vai perdoá-la e o que acontece é um distanciamento de cada vez mais. Eu estava ouvindo essa semana, compartilhei até com elas, do testemunho de que uma pastora estava compartilhando. Ela fez um seminário junto com uma amiga e durante anos aquela amiga estava junto, orando com ela, buscando ao Senhor, até que eles foram para campo missionário. E quando foi ao campo missionário, eles tinham que se dividir, iam passar parece que três meses, cada um dentro do seu posto, cada uma fazendo o seu trabalho que era designado. E ela ainda conta do trabalho que designaram para ela e ela diz, mas eu vi que aquela minha amiga de vez em quando sumia ou então ela passou um tempo distante. E ela falou, por que será? Passado quando todo mundo começou a voltar para casa, essa moça estava muito triste, muito abatida e essa moça tinha sido uma ativista que corria inclusive pelas ruas contra o aborto. Ela era contra o aborto, mas ela tinha se convertido. E ela chegou para essa moça e disse, o que está acontecendo com você? Eu tenho notado você triste, você cabisbaixa, você não tem, parece que aquele mesmo ânimo que você tinha. Ela disse, olha, eu sinto, mas eu não posso mais segurar isso que está aqui dentro do meu coração. E o que é? Ela disse, é o seguinte, esse tempo que você me viu fora, eu gostei de um moço e ele me seduziu e ele me embebedou, eu passei uma noite fora com ele e eu engravidei e fora isso, eu abortei. A coisa que eu era mais contra, eu fiz, eu abortei. Não existe mais perdão para mim. Ela disse, você está enganado? Deus é um Deus amoroso, ele não saiu de perto, pelo contrário, ele está mais próximo de você, ele quer dar para você o perdão através de Jesus Cristo, não faça isso, venha perto dele. Mas aquela moça não conseguiu, se bateu, se bateu e ela disse, faz 25 anos que eu oro por ela e ela deixou dali e ela caiu na lama do pecado de uma vez. Porque nós não conhecemos o amor de Deus e nós achamos que se nós erramos uma vez, nós não temos mais o direito de dobrar os nossos joelhos e orar e buscar a ele. Nós achamos que está tudo perdido quando é ao contrário. Mais próximo ele está de nós, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece os nossos erros, os nossos pecados, mas ele está sempre ali porque a Bíblia diz assim, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Quando nós chegamos a ele com arrependimento de dizer, pai, o Senhor me conhece, eu fui fraca, eu pequei, eu errei, não está correto o que eu fiz, mas por favor, pai, me perdoe, eu não quero que isso persista na minha vida, como bem ela falou, se ela tivesse confessado, o que tinha acontecido é que ela tinha voltado para os braços do pai e hoje ela estaria firme com ele no colo, porque ele nos traz perto, quando ele nos traz perto, já notou que a gente quando traz perto um filho, o que a gente faz? A gente aconchega aqui perto do peito, não é? Para dizer, olha, eu estou te acolhendo, eu te amo, você é especial para mim, Deus faz isto conosco da mesma maneira. por isso, querida, hoje, a sua vida precisa ser despertada, porque o senhor tem um propósito e um projeto através da sua vida para que você faça nesta terra e que cada dia mais a sua vida progrida e cresça espiritualmente. Amém? O que eu quero falar com vocês nesta tarde é sobre o plano de Deus para a nossa nação. Será que Deus tem um plano para a nossa nação? Vocês acham que sim? Quando eu entrei aqui hoje, eu falei, Senhor, eu tenho uma expectativa no meu coração e eu creio que vocês também têm uma expectativa de sentir o doce perfume de Cristo no nosso meio. E eu, às vezes, eu digo para vocês que até na minha casa eu digo, às vezes eu transpiro porque eu digo, Senhor, eu vou sentir esse cheirinho tão gostoso, esse perfume tão bom que é o perfume de Cristo na nossa vida e tão perto de nós. Por isso, faça isso também, faça isso. Nesta tarde, aqui, neste lugar, a fragrância de Cristo está bem próximo de você, como se você pudesse realmente senti-la. E glória ao Senhor por isso, porque é o Espírito dEle que faz isso na nossa vida. Amém? Vamos abrir a Bíblia comigo em 2 Cronicas 7,14. Por que eu vou falar sobre esse versículo? Porque esse versículo é o versículo tema de mulheres intercessoras. Vamos dizer, é o versículo mestre, chave para mulheres intercessoras. Abra lá comigo, 2 Cronicas 7 e nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 15. Amém? Quem achou, diga amém. Ixi, não está bom, não. Ainda não está com aquele fervor e com aquele grito de guerra. Não é? Quem achou, diga amém. Agora sim. Agora é. Agora é um grito de guerra. Tudo que a gente tem que fazer com as coisas e Deus tem que ser realmente com convicção daquilo que vamos fazer. Amém? Então diz assim, assim Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certo. Então, o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse, eu ouvi a sua oração e escolhi esse templo para ser o lugar onde serão oferecidos sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova ou ordenar os gafanhotos que destruam as colheitas ou mandar uma peste atacar o povo, então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os pecados e farei o país progredir de novo até aqui e farei o país progredir Ele vai ouvir a nossa oração ou não? Mas nós vamos ver que existe uma condição para isso. Sabe, queridas, Deus promete ouvir as nossas orações e Ele diz assim, se me ouvir desobedecer, descomereis o melhor desta terra. Então, a gente vê que o Senhor tem prazer em dar o melhor para nós. sem dores, é isso que Ele quer dar para cada um de nós. O melhor desta terra, sem dores, mas por causa da nossa obediência e porque nós o ouvimos. Mas nós temos vivido um tempo muito difícil. Vocês já notaram que os dias são difíceis? Por exemplo, pessoas que querem ajudar os outros têm dificuldade para poder ajudar, porque parece que já não sensibilizam mais. As pessoas estão com o coração tão endurecido e é bem aquele texto de 2 Timóteo 3, se eu não me engano, quando fala sobre o final dos tempos, que haveriam homens vaidosos, presunçosos, egoístas, amantes de si mesmo, pais contra filhos, filhos contra pais, desobedientes, então, não se envolvem mais e não se sensibilizam mais pelo problema dos outros. por exemplo, quando nós estamos andando na rua e a gente vê uma criança pedindo esmola ou alguém, o que que fala? Ai, mais um, nessa rua todinha que eu vim, olha quantos que estão pedindo esmola. Olha, a gente não é capaz de parar e ver a dificuldade que eles estão vivendo, qual é a qualidade de vida que eles têm, o que que foi oferecido para eles, né? Às vezes, criança lançada na rua, quantas crianças que têm sido abusadas, homens entregues ao álcool, às drogas, enfim, a gente tem visto coisas tão grandes e tão tristes e terríveis que parece que já não sensibiliza mais o nosso coração. Parece que ao invés de nós derramarmos lágrimas, o que acontece é que tem havido derramamento de sangue. Olha lá para o Rio de Janeiro, lá na favela de Manguinhos e do Jacarezinho, vocês vão notar quantas balas que eles diariamente estão derramadas ali, vamos dizer, são estouradas ali, para quê? Matando pessoas, derramando sangue inocente de gente ali, quantos? E aqui mesmo em São Paulo, não é? A gente nota que sai de casa quando você vai, às vezes, à noite, você está dormindo, você acorda com balas, né? Tiros no meio da noite, quantos filhos que saem de casa, às vezes, não voltam mais? Assalto, assalto porque tomaram um celular deles e assim por diante. Então, são dias assim que ao invés de termos lágrimas, nós temos visto sangue e cada dia mais uma intolerância tremenda, intolerância, negligência, negligência nas escolas, nos hospitais, em tudo, a gente vê nos setores do nosso próprio país, a gente nota a dificuldade que se tem, tudo é difícil, ah, vamos arrumar uma creche, vocês já notaram que dificuldade que é? Uma escola perto para o filhado, mas não tem, vai para o hospital, não tem leito, não tem, nem luva para poder examinar os doentes e assim por diante, em todos os setores, em todos os segmentos públicos, nós vemos negligência, uma intolerância, se você não gosta do vermelho como eu, eu te mato, todo mundo é obrigado a ser tudo igual, não é? Então, é aquela luta de classes, é a luta de cor de classe, enfim, tudo, a gente nota que há uma intolerância no ar absurda, desde as crianças na escola, que brigam por causa de coisas tão pequenas e já estão matando, poucos dias aí no jornal, vocês viram aquele menino de 13 anos que matou a sua colega de escola, porque discordou dela, ele não concordou com o que ela disse, o que ele fez? Ele passou a mão na faca e matou a menina, então é assim, você não está falando como eu, então não interessa, e a mesma coisa, isso tem se transferido dentro das igrejas, uma intolerância tremenda, se você não fala a mesma linguagem como eu, o evangeliquez, você não é salvo, você não é do senhor, e assim por diante, né, que coisa triste, que coisa vergonhosa, então a gente nota, queridos, que o país clama por socorro, mas a gente olha assim e não vê solução nenhuma, em quem? Nos políticos? Não, estamos até mesmo sem saber em quem é que vamos votar para o ano que vem, verdade ou não? É verdade, quem será o nosso presidente? Quem será? Eu não sei quem será, eu não quero um homem violento, mas também não quero um negligente, mas eu quero um homem que pelo menos tenha temor de Deus no coração, e eu acho que todas nós queremos isso, que tenha sabedoria para orientar esse país, para fazer leis para esse país, um país tão lindo que Deus nos fez nascer, já notou? Lindo, as nossas praias maravilhosas, um clima tropical, não é? Tudo, o nosso verde, os nossos campos, as nossas flores, a fauna, tudo, tudo que a gente olha, é tão lindo nesse país, mas é tão mal tratado, tão mal cuidado, um país que tinha tudo para ser de primeiro mundo, e não é porque tão roubado, muito roubado, e aonde a gente olha, não sei vocês, mas eu estou enjoada, cansada de ver reportagem, porque cada dia se descobre um, cada dia um, porque aquele roubou daquele, aí não roubei, não tirei nada, nem sei, não conheço fulano, aí vai para o outro, e assim por diante, e assim por diante, e as coisas parecem que não se resolvem, então o país clama por socorro, ele quer uma explicação, ele quer uma solução, mas a solução está na igreja, a solução está comigo e com você, porque somos nós, igreja de Cristo, é que vamos falar daquilo que é para ser feito nessa nação, o grande problema é que a igreja de Cristo está atraindo e trazendo coisas e costumes para dentro da igreja, do mundo, por causa disso nós perdemos a voz profética, por causa disso nós perdemos a nossa autoridade, porque nós achamos que é tudo igual, que tudo pode e não é igual, a minha vida tem que fazer diferença, como mulher de Deus, o homem tem que fazer diferença, como homem de Deus, o meu lar precisa fazer diferença, como um lar cristão, nossos filhos precisam fazer a diferença, porque são filhos cristãos, os costumes diferentes, a linguagem diferente, a maneira de viver é diferente, tudo é diferente, por quê? Porque nós temos que eles olharem para nós e dizer, eles são diferentes, porque a Bíblia diz que nós somos sal e luz, você já viu uma comida sem sal, que coisa horrível que é? Você não consegue comer uma coisa sonsa, horrível, você vai em um lugar escuro, você fica tateando, por quê? Nem que for um pouquinho de luz, mas você precisa ter na sua mão para você poder andar para o lugar que você quer e assim que o Senhor quer, nem que ser uma luz pequena, imagine uma luz pequena eu aqui, você aí, cada uma de nós e daqui a pouco esse país sendo incendiado pela graça e pela misericórdia do Senhor e o Espírito de Deus sendo derramado nessa nação e Ele vai curar a nossa terra, Ele vai sarar a nossa terra, depende de mim e de você, nós nos colocarmos na brecha, por isso que aqui a palavra de Deus é bem clara sobre isso, se o meu povo, Ele diz, é o meu povo, eu não estou falando a um povo estranho, aqui quando o Senhor estava falando com o Salomão, Ele não estava falando realmente a um povo qualquer e é interessante quando Ele diz assim, Ele viu o Salomão já tinha feito o palácio, tinha dado tudo certo, tudo estava bem, tudo estava em ordem, mas o Senhor apareceu a Ele à noite, porque Deus tem prazer em falar conosco, quem não tem prazer muitas vezes em falar com o nosso Deus, somos nós, nós é que nos afastamos, nós é que ficamos distante dEle, mas Ele está sempre pronto, com os ouvidos abertos para o nosso clamor, para aquilo que a gente precisa, que nós estamos necessitando, Deus faz isso, eu me encanto quando eu vou orar e buscar a Deus e de saber que Ele está ali do meu lado pronto e dizer, filha, eu estou com os ouvidos abertos aqui para ouvir o teu clamor, eu estou aqui com os meus braços abertos para te acolher, eu sei quem você é, das suas fraquezas, das suas necessidades, das suas frustrações, das suas inquietudes, mas eu estou aqui porque eu sou o seu pai e os pensamentos que eu tenho para você são maiores do que os seus pensamentos, os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos e a Bíblia fala que os pensamentos que Ele tem para nós é muito mais do que a areia do mar, são pensamentos lindos e maravilhosos e ao momento que nós vamos chegando perto dEle e que cada vez mais vamos buscando, cada vez mais nós vamos conhecendo Ele de perto e vamos conhecendo os pensamentos dEle ao nosso respeito, o amor que Ele tem por nós, a graça que Ele tem para derramar na nossa vida, o que Ele quer fazer e nos usar para a glória do nome dEle, mas muitas vezes nós deixamos isso, mas Salomão ouviu naquela hora o que Ele falava e Ele disse assim, eu ouvi a sua oração e escolhi esse lugar tal, tal, agora, quando eu fechar os céus, por que Deus fala isso? Porque Deus sabia que o povo ia se afastar, Deus sabia que sempre é assim, um pouco Ele está bem perto, daqui a pouco Ele esquece da aliança, Ele esquece das promessas de Deus, Ele vira as costas, Ele cria Deus para eles, Ele vira totalmente as costas e não quer mais ouvir aquilo que Deus tem para ele, criamos muito fácil ídolos na nossa vida, a gente pensa que ídolo é só aqueles santos que aparecem ali, não, não é isso não, isso é de menos, esses ídolos nós estamos vendo, o pior são aqueles ídolos que nós não estamos vendo e que está dentro do nosso coração, dentro do nosso coração, nós podemos criar um ídolo ou às vezes dentro da nossa casa ou num filho ou marido ou seja lá o que for ou até mesmo uma vaidade excessiva, enfim, tudo aquilo que deixa que Deus não ocupe mais o primeiro lugar na nossa vida e seja aquilo que esteja ocupando, esse é o ídolo da nossa vida. eu estava falando para elas hoje que eu tomei uma decisão na minha vida, de uns tempos para cá eu comecei muito fácil a gente se voltar para outras coisas, é muito fácil a gente começar a se enrolar como diz a moçada com outros costumes, com outras coisas que a gente acha não, eu preciso deixar minha mente um pouquinho anejada porque nossa, é todo dia a mesma coisa, todo dia e é problema e é situação e é dificuldade não, eu quero espairecer um pouco e nesse espairecer um pouco que não há nada de mal que deve só que sem querer a gente vai tomando outro caminho que não é do Senhor e eu tomei uma decisão eu disse pai, isso aqui não serve na minha vida não quero mais isso aqui também não não vou ocupar mais o meu tempo com isso eu não quero esse aqui eu não quero esse pai, fala comigo fala na sua palavra na sua escritura pai, fala comigo através da oração eu quero saber o que o senhor quer comigo eu não quero me ocupar e perder tempo com distrações enquanto tem muitos morrendo sem te conhecer enquanto tem mulheres passando aflição enquanto a tua igreja não está despertada para a tua volta pai, por favor me ajude porque é um caminho tão tênue e o senhor conhece as minhas fraquezas e eu posso me esquecer mas eu posso me lembrar de uma coisa que o senhor é um Deus de aliança e de promessas Deus de aliança e de promessas e o senhor não esquece aquilo que o senhor falou e prometeu o senhor vai cumprir porque o senhor não é homem para quem minta e nem filho do homem para que se arrependa se ele tem promessas para mim para minha casa para minha vida tudo isso vai se cumprir e eu comecei a trabalhar em cima disso e eu comecei a notar que Deus começou a falar ele, olha esse aqui também você deve tirar olha, isso aqui também não está bom e eu fui tirando um dia meu marido disse para mim você está tão quieta o que está acontecendo eu falei é um período que eu preciso ficar quieta por quê? porque eu preciso ouvir mais às vezes a gente fala muito e ouve pouco eu estou precisando de ouvir mais e Deus fala então quando ele falou lá com Salomão e disse olha e eu vou e se eu mandar gafanhotos que destruam a colheita ou mandar peste que ataque o povo tem novidade isso para vocês hoje? nenhuma é peste tudo quanto é forma é vírus é virose cada hora é uma coisa que aparece nós hoje estamos vivendo até com medo de um pernilongo que se ele picar a gente você pode ficar com sequelas eu estava vendo aquela zica você pode ficar com mais de um ano e às vezes para o resto da vida com problemas eu tive contato com uma moça lá em Valadares que ela foi picada o ano passado e ela me contando ela disse que tem dias que ela fica travada que ela não pode andar até hoje desse maldito dessa dessa peste que veio que picou e que ela ficou nessa situação então a gente hoje corre medo de tudo medo de ladrão medo de bala perdida do homem violento e também medo de pernilongo é verdade não é então e o senhor falou com ele sobre isso e se eu enviar como é que fica porque ele já sabia que ia ter um tempo que o povo ia se afastar e se isso tem acontecido na nossa pátria brasileira é porque nós nos afastamos dele ele não afasta de nós nós afastamos caímos em pecado a nação está enlameada no pecado na prostituição na miséria é que são coisas tão terríveis que hoje eu entendo quando ele dizia pra mim sobre ruas fétidas sobre vielas que mulheres corriam com os seus filhos no braço porque é bem assim o pecado é feio o pecado é nojento é horripiloso chega a dar asco na gente asco o pecado mata o pecado mata e quando nós vemos o sangue do senhor Jesus que correu naquela cruz do calvário para nos libertar disso quando nós erramos a gente diz senhor não sou digno de cometer esse erro pelo alto preço que o senhor pagou na cruz do calvário sabe gente entender o evangelho de Cristo é outra coisa não é uma vida fácil não é uma vida que só tem alegria alegria não, não, não tem luta sem dificuldades mas nós sabemos de uma coisa que o futuro será triunfal em nome do senhor Jesus Cristo e aí ele diz o seguinte sabe quando tudo isso acontecer se o meu povo que pertence a mim não era qualquer povo que ele estava dizendo se arrepender abandonar os seus pecados orar a mim eu os ouvirei do céu perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo ele diz pode estar acontecendo tudo isso mas se o meu povo se dobrar se humilhar humilhar perante as mãos do senhor eu acho interessante que ele usa aqui alguns verbos humilhar orar buscar se converter era aquilo que ele queria que o povo fizesse humilhar diante dele submeter de dizer senhor estamos pecando como nação eu estou pecando eu pessoalmente estou fazendo coisas que te desagradam coisas que não estão de acordo com a tua vontade com a tua palavra senhor olha a minha vida mostra pra mim o que não está correto humilhar diante dele e a bíblia diz humilhar diante dele diante da sua potente debaixo das suas mãos porque ele é seu tempo ele vai te exaltar e orar orar é esse processo de comunicação que ele quer conosco e o pai adora esse tipo de comunicação ele tem prazer ele não quer que isso se quebre de maneira nenhuma quando isso foi quebrado lá no Éden no passado o que ele fez ele imediatamente ele providenciou o seu filho para que pudesse novamente fazer essa ligação entre Deus e o homem porque ele não queria ficar longe do seu clamor e do meu clamor ele queria todos os dias conversar com o homem e assim como todos os dias ele quer conversar conosco ah mas eu não tenho tempo a minha agenda é muito ocupada hoje eu posso dar uns cinco minutinhos para ele mas amanhã eu já não posso porque eu vou sair não é todo dia é todo o tempo é o tempo todo falando com ele pai olha aqui o dia como é que está está difícil se você está no trânsito se você está em casa o tempo todo você pode estar conversando porque você nunca vai estar sozinha ele sempre vai estar com você porque ele é um amigo próximo e não existe pessoa nesse mundo que te ame mais do que o senhor Jesus Cristo ele deu a vida por você o nosso pai providenciou isso para nós nós não podemos deixar queridos a nossa vida de oração do lado mas buscá-lo de preparar o nosso coração mas pastora tem dias que eu não sei nem como orar mas a bíblia diz que o espírito santo ele ora diante do pai porque quando nós não sabemos mais orar com gemidos inexprimíveis ele ora ele intercede por nós ele está lá o tempo todo e quando o senhor diz que é para nós buscar-lo quando fala para buscar aqui é persegui-lo é o tempo todo buscando mesmo pai estou aqui eu quero ouvir do senhor eu quero que o senhor fale comigo pai por favor pai eu estou ouvindo pai eu quero mais eu quero mais não está bom da maneira como eu estou você está contente com a sua vida espiritual? fala para mim você está contente como você está? eu não estou eu não estou contente como eu estou eu poderia ser muito melhor poderia ter atitudes melhores palavras melhores maneiras melhores ser melhor mãe ser melhor esposa ser melhor companheira de ministério quanto mais eu me encher do espírito mais eu serei melhor a culpa não é de Deus nada ele só está esperando que eu venha e quando eu vou ele realmente me presenteia com banquetes que não dá para trocar por nada neste mundo amém queridas mas ele também diz você tem que se converter dos seus maus caminhos ah como nós temos maus caminhos de comportamento de padrão de vida de coisas erradas que fazemos né bem como a Helena estava falando aqui às vezes até no trânsito a gente vai não é verdade? existe coisa para irritar mais a gente do que trânsito? não tem eu me peguei esses dias ontem quando eu estava vindo aqui na nossa estrada e quando eu estava chegando aqui perto ali daquela reta de Guarulhos ali está um espaço menor porque eles estão fazendo o rodoanel né então ali acumula mais o trânsito e tinha um caminhão enorme aqueles caminhões de dois são duas partes dele assim e ele veio era depois do almoço eu acredito que ele dormiu e quando eu estava na metade dele eu só via aquele caminhão que veio assim para cima me jogando para o guarda-reio eu não ia ter lugar ele ia me esmagar ali eu me lembro que a primeira atitude minha foi meu Deus eu taquei a mão na buzina de uma maneira tão forte que ele jogou o caminhão para o outro lado fez assim para mim com a mão como quem diz passe qualquer coisa assim e eu passei aliviada mas eu me lembro que meu coração ficou tremendo aí qualquer freada que eu dava dizia mas o fulano não está vendo? mas olha o jeito que esse cara dirige olha isso mas depois eu falei peraí peraí bem como ela disse a gente vai ficando desapontada escuta Sueli você está com tanta pressa assim onde você vai? mas eu tinha uma reunião eu tinha que chegar eu cheguei no horário mas já vai irritando a gente então quantas coisas que a gente tem que mudar o nosso compromisso sem querer a gente começa a ter compromisso com o mundo compromisso com o mundo naquilo que nós falamos naquilo que nós agimos naquilo que nós vemos tudo então se converter dos maus caminhos mas se converter não de rasgar as vestes que nem diz Joel mas rasgar o nosso coração diante dele porque é isto que ele quer ele não está preocupado se eu estou vestido assim ou não ele está preocupado é com o meu coração se o meu coração tem agradado a Deus a pergunta que você deve fazer todos os dias Senhor o meu coração tem te agradado? o meu coração os meus passos a minha maneira de andar tem te agradado Senhor? porque só uma coisa nos resta queridos é agradar ao Senhor é fazer a vontade dele é andar conforme ele diz e aí então ele diz ah então eu ouvirei eu ouvirei a primeira coisa que ele faz a primeira resposta que ele diz e eu perdoarei vai haver reconciliação e eu sararei a terra porque ele sabe que se não houver chuva não vai haver plantação e Deus não está só preocupado com a nossa alma e com o nosso espírito mas ele está preocupado também com aquilo que vai nos alimentar então ele vai dizer fica tranquilo porque eu vou mandar água do céu chuva e vai então molhar as plantas e você vai ter o sustento que você precisa para a sua vida queridas que dimensão de evangelho que dimensão de palavra nós estamos vivendo nos dias de hoje muitas vezes nós estamos sentada confortavelmente e ao nosso redor as coisas estão se perdendo e nós precisamos estar com o olho aberto nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual e nós precisamos cuidar e estar atento aquilo que está acontecendo aqui mas sabendo que a volta do senhor está muito próxima e que ele vai encontrar a sua igreja será que preparada ou como aquelas dez virgens cinco estavam preparadas e cinco não que assim não encontre a gente todas nós preparadas para encontrarmos com o senhor naquele dia portanto queridas nós como povo de Deus igreja de Cristo nos humilhemos diante do senhor retornemos aos seus caminhos deixemos os nossos maus caminhos e continuemos abençoando esta nação e o mundo para a glória do nosso Deus nome do senhor seja louvado por isso bem queridas como é que está a sua vida espiritual como é que está a sua vida de compromisso com Deus como é que tem estado os seus passos como é que tem sido a sua maneira de viver como é que tem sido as palavras que saem da sua boca acho que é momento de nós nos arrependermos diante de Deus e dizer para eles pequei somente como Davi disse somente contra ti pequei mas eu quero o senhor trilhar pelos seus caminhos eu quero ver essa nação curada não importa o que os outros estão fazendo não importa o outro olha para você a primeira abençoada vai ser você se você se levantar no seu lar seu marido vai ser levantado talvez nem convertido ele é mas o espírito do senhor a unção passa ele vai ser levantado se ele está enfraquecido na fé ele vai receber também isso que você tem recebido os seus filhos vão ver a beleza de Cristo na sua vida seus irmãos aqueles que rodeiam você sua família os irmãos da igreja vão ver que a sua vida é diferente que quando você entrar em um lugar determinado lugar alguém olhe para você e diga eu vejo algo de diferente em você o que você tem e você vai ter a oportunidade de falar do amor de Jesus para estas vidas vamos nos arrepender nesta noite fique bem comigo amém amém Amém.